E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos dar início a uma sequência de aulas sobre evolução biológica. Nessa primeira aula, vamos conversar sobre um breve histórico do evolucionismo. Nessa primeira parte, vamos conversar sobre o pensamento evolucionista. Atualmente, todas as evidências disponíveis levam os cientistas a explicar a diversidade dos seres vivos como resultado da evolução biológica. Desde a antiguidade, já existia a ideia de que os seres vivos se transformam ao longo do tempo. Do entanto, as primeiras tentativas de explicar a origem da diversidade dos seres vivos só surgiram entre o final do século XVIII e início do século XIX. Entre essas explicações, se destacam aquela criada pelo naturalista Jean-Baptiste Antoine de Monet e, principalmente, a teoria desenvolvida por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Vale comentar também sobre as ideias evolucionistas de Lamarck. Um dos primeiros naturalistas a propor uma teoria científica coerente para explicar a evolução biológica foi o paleontólogo Jean-Baptiste Antoine de Monet, que viveu ali de 1744 a 1829. Ele ficou conhecido como Cavaleiro de Lamarck. Lamarck acreditava que os seres vivos poderiam mudar, originando novas espécies no decorrer das gerações. A teoria criada por Lamarck é conhecida como Lamarckismo e se baseia em dois princípios. O primeiro, conhecido como Lei do Uso e Desuso. Esse princípio afirma que determinado órgão se desenvolve ao ser usado, caso o contrário, ele regride. O uso ou o desuso de um órgão depende das condições impostas pelo ambiente e das necessidades de cada espécie. O segundo princípio de Lamarck é chamado de Lei da Transmissão dos Caracteres Adquiridos. Esse princípio afirma que as características adquiridas por um indivíduo por uso ou desuso são transmitidas aos seus descendentes. Dessa forma, ao longo de muitas gerações, o acúmulo de pequenas mudanças graduais provocariam modificações nas populações, podendo dar origem a novas espécies. Atualmente, as ideias de Lamarck não são mais aceitas, pois hoje já se sabe que as alterações decorrentes do uso e desuso não são transmitidas às gerações seguintes. Basta pensar, por exemplo, naqueles fisiculturistas, que não transmitem aos seus filhos a sua musculatura super desenvolvida. Vocês concordam? Agora que conversamos sobre as ideias evolucionistas de Lamarck, vamos conversar sobre as contribuições de Darwin e Wallace. O naturalista inglês Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882, ele coletou dados diversos durante a viagem a bordo do navio Beagle, iniciado em 1831. Darwin visitou diversos locais ao redor do mundo, entre eles a América do Sul, incluindo também o Brasil. Uma de suas paradas foi no arquipélago de Galápagos. Darwin terminou essa viagem e voltou ao seu país em 1836, com muitas anotações e materiais coletados para o estudo. Então, de volta à Inglaterra, Darwin dedicou mais duas décadas a um intenso estudo do material biológico coletado. Pesquisando esse material, ele começou a levantar informações científicas e a elaborar uma teoria que explicasse, entre outros fatos, a origem da diversidade dos seres vivos da Terra. Em 1858, o naturalista inglês Alfred Russel Wallace, que também fizera ali diversas viagens exploratórias ao redor do mundo, enviou a Darwin um resumo dos seus estudos. Nesse resumo, ele afirmava que os seres vivos evoluíam e que novas espécies surgiam por meio de uma seleção realizada pelo ambiente, a famosa seleção natural. Surpreso com a semelhança entre as suas ideias e descobertas de Wallace, Darwin então escreveu uma carta a um amigo que era geólogo, afirmando que os escritos de Wallace eram um excelente resumo do trabalho que ele próprio vinha realizando nos últimos 22 anos. Por fim, em primeiro de julho de 1858, Darwin e Wallace apresentaram seus trabalhos sobre evolução na Sociedade Liliana de Londres, mas vale comentar que Darwin havia obtido mais dados que Wallace e apresentou esses dados com maior fundamentação em sua obra A Origem das Espécies, uma obra muito famosa. Então vale comentar alguns fatos que foi observado por Darwin. Em 1835, o navio Beagle chegou ao arquipélago de Galápagos, e nesse momento Darwin ficou impressionado com a enorme variedade de seres vivos e deduziu que a vida deveria estar em constante mudança, ou evolução, o que justificaria a grande biodiversidade. Isso levou Darwin a duvidar da ideia vigente na época de que os seres vivos não se modificavam desde a sua criação. Ao voltar da Inglaterra, então, Darwin estudou as amostras coletadas e as anotações feitas a bordo do navio Beagle, em especial aquelas referentes ao arquipélago de Galápagos. Nesse momento, ele observou que havia variações entre as populações encontradas nas diferentes ilhas e que as condições do ambiente de cada ilha também variavam. Entre essas populações se destacavam as tartarugas e as tentilhões, que é um tipo de ave, tá legal? As tartarugas de Galápagos podem alcançar até 300 kg e 1,80 m de comprimento. Dá pra acreditar nisso? Desde a sua chegada de arquipélagos, há milhões de anos, elas se alimentavam de plantas encontradas nessas ilhas vulcânicas. Darwin constatou que as populações de tartarugas das ilhas apresentavam diferenças entre si, e que essas diferenças estavam relacionadas com as condições ambientais particulares de cada ilha. Agora falando dos tentilhões, que são essas aves presentes em várias ilhas do arquipélago de Galápagos, compartilhavam diversas características, mas se diferenciavam quanto aos seus hábitos alimentares e também ao formato do bico. Para explicar essa variedade, Darwin formulou a hipótese de que as condições ambientais específicas de cada ilha, em especial a disponibilidade e o tipo de alimento, devem ter sido o principal fator responsável pelas diferenças encontradas na forma do bico, e também nos hábitos alimentares entre as diferentes populações de tentilhões do arquipélago. Entre muitas contribuições de Darwin e Wallace, se destaca o conceito de seleção natural. Agora eu quero comentar com vocês alguns detalhes desse conceito. Os indivíduos de uma população não são idênticos entre si, o que garante a existência de certa variabilidade dentro da população. Em determinadas condições ambientais, os indivíduos que apresentam uma dada característica podem ter mais chance de sobreviver e de se reproduzir do que os demais indivíduos da população. Com essa característica vantajosa, que é hereditária, ela é transmitida aos seus descendentes, ou seja, aos seus filhos. Isso faz com que, ao longo do tempo, um número cada vez maior de indivíduos da população passe a apresentar essa característica com mais chance de sobreviver. Então aí, essa característica benéfica foi selecionada pelo ambiente, isto é, pela seleção natural. Por meio do processo de seleção natural, as populações se modificam ao longo do tempo, ou seja, elas evoluem. Dependendo do grau das modificações, as populações de determinada espécie podem diferir tanto entre si, que passam a representar uma nova espécie. Então deu para entender esse conceito de seleção natural? Que uma característica específica de um determinado indivíduo, de alguns indivíduos que passam de geração para geração, pode acabar criando uma nova espécie, porque essa característica específica dava mais chance desses indivíduos de sobreviver, como por exemplo, um pássaro que não tinha um bico adequado para comer um tipo de alimento. Ele tinha menos chance de sobreviver do que aquele que tinha aquele bico. E ao passar do tempo, em vários anos, pode-se criar uma nova espécie de pássaro com esse determinado bico. Deu para entender? Então, para a gente finalizar, vale comentar que a teoria da evolução por seleção natural causou muita controvérsia na época que foi anunciada, recebendo várias críticas da comunidade científica. Atualmente, ela é a mais aceita e é empregada para explicar uma série de fenômenos biológicos evolutivos. Eu espero que vocês tenham entendido essa nossa primeira aula sobre evolução biológica. Nela, então, conversamos sobre um breve histórico do evolucionismo, conversando ali sobre Darwin, sobre Lamarck, sobre Wallace. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.